Fala aí seus malacabados, bom com vocês? Seguinte, quero fazer um convite pra você daqui de Salvador, região metropolitana Se você tem uma moto, não importa se a moto é velha, se a moto é nova Se é de baixa cilindrada, alta cilindrada, não importa Se você tá afim de aparecer aqui no meu canal com a sua moto, contar a história da sua moto Contar a sua história com esta moto E obviamente, vou testar a sua moto, vou fazer um conteúdo Você não precisa saber nada técnico, eu só quero que você conte a sua história E dê sua opinião sobre a sua moto Então eu vou voltar às raízes do meu canal Que eu fazia lá no início do meu canal A entrevista que eu fazia e o review com os proprietários e suas motos Eu quero voltar a fazer isso Eu parei de fazer quando rolou a pandemia, isso aí me impediu de fazer Depois, um ano depois eu consegui fazer alguns reviews Mas fiquei parado um tempo E agora, eu quero retomar esse quadro aqui no canal Do review e test ride Mas com os proprietários que foi o diferencial Sempre foi o diferencial aqui do meu canal Convidar o proprietário a falar da sua moto E eu quero retomar isso Quero voltar às raízes do canal Eu acho muito legal esse conteúdo que eu fazia Foi um dos primeiros a fazer aqui no YouTube Trazendo o proprietário pra falar Independente se ele sabe algo técnico ou não Então eu quero voltar a isso Então você daqui de Salvador E região metropolitana Se você quer mostrar sua moto Quer contar sua história Independente da moto, tá galera? Se você tem uma moto velha, nova, custom Uma cinquentinha Não importa, uma big bike Entre em contato comigo no meu WhatsApp 719-9190-2805 Manda sua mensagem Vamos combinar A gente vai se encontrar Eu vou gravar tua moto E vou gravar contigo E vou fazer o test ride na sua moto Beleza? Fico aguardando o contato de vocês Homens e mulheres daqui de Salvador Motociclistas Entrem em contato comigo Que com o maior prazer eu vou gravar O teu conteúdo aí com a sua motoca Beleza? Aguardo o contato de vocês E eu quero muito voltar a esse quadro Que foi tão importante Pro início do meu canal E é importante Pra esse conteúdo Que eu sempre trabalhei Com muito carinho Tá bom? Fico aguardando o contato de vocês Beijo Tchau Tchau